Aí ó, aí ó, aí pro trem fala, exaltirão, exaltirão Mas aquela putaria, putaria, putaria Mas aquela putaria, putaria, putaria Vamos lançar putaria, você acha que não fala, pô, você é enfado A malcriada de merda Pode vir, pode vir, pode vir, tu vai tomar sim Tu vai tomar sim E vai tomar sim Su bovinha desce de quatro Vão ver, tá, desce Desce, desce Tessa na noite, eu dou Tu lavando roupa tu lavando �ня Tu lavando luação tu lavando luação Tu lavando luação, que se fwerdi que tu ta vazin sotto Meu leio que eu to cocinando Toma no bucetão Toma no bucetão Olha a cara que ela faz com a carinha de piranha Cara de quem quer picar, cara de quem quer vara Cara de quem quer picar, cara de quem quer vara Socorro em agressa no mundo de gente cozinha É o que é horrível, quer te gozar Cara, 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 cara É o meu dos amigos, com as brisas do mundo É o bichinho do Youtube casgando sua calcinha com a moça